Fogo Pálido, Vladimir Nabokov Fogo Pálido é um romance que foi publicado pela primeira vez em 1962 e se a gente quisesse resumi-lo talvez numa única linha, seria um jogo de espelhos. Esse romance, ele já começa como uma obra de ficção no seu prefácio. O prefácio desse romance é inventado, assinado por um personagem que é o professor Charles Kimballt, que logo no prefácio nos diz que vai apresentar o último poema escrito por um poeta a quem ele admirava e que era colega seu na universidade em que os dois trabalhavam. Então ele vai transcrever o último poema do seu amigo que faleceu e vai fazer a seguir a interpretação, uma longa interpretação desse poema que tem quase cem versos, quase mil versos e que se divide em quatro cantos. Só que quando o leitor começa a ler, ele lê o poema, que é a primeira parte do livro, esse longo poema em quatro cantos, e depois ele tem o longo comentário, que é realmente o resto do livro. Quando o leitor passa do poema e começa a ler o comentário, a interpretação feita pelo Kimballt, ele percebe que ele está lendo uma coisa completamente diferente, que vai ficando cada vez mais diferente daquilo que ele leu no poema. Já se disse que esse livro, esse romance do Nabokov, é baseado nas experiências do próprio autor quando ele foi professor numa universidade americana, onde ele deve ter visto frequentemente entre os seus pares, os seus colegas de profissão, outros professores de literatura como ele, ou darem aulas sobre isso, ou escreverem resenhas dessa forma, ou até livros em que eles estariam interpretando uma obra literária, um poema, um conto, um romance, mas que na verdade na hora de escrever ou de fazer a interpretação, teria muito mais a ver com o crítico, com o modo de pensar do crítico, com as obsessões, os preconceitos e os interesses particulares do crítico, do pretenso estudioso, do que com a obra sobre a qual ele alega estar se debruçando para interpretar e analisar. O Nabokov com certeza encontrou muito isso quando foi professor, mas eu me aventuro a dizer que isso deve ter a ver também com a experiência dele enquanto escritor, porque quando ele publicou esse romance, em 1962, o Nabokov já era um romancista famoso, conceituado, e eu acredito, essa é a minha opinião, que ele deve ter visto muito isso acontecer com ele. Ele deve ter sido vítima várias vezes de críticos, de especialistas de literatura, pessoas até de nomes gabaritados, se debruçando sobre as suas obras de literatura, os seus contos, os seus romances, as suas novelas, e fazendo interpretações onde provavelmente o Nabokov não encontrou nada daquilo que ele, Nabokov, havia escrito, mas daquilo que saiu da cabeça do crítico, daquilo que o crítico viu lá como um símbolo, como uma alusão a isso ou aquilo, uma metáfora disso ou daquilo. E sim, aquele hábito que alguns têm de viajar, viajar na maionese, como se diz. E isso acontece mesmo aqui. O que eu acho muito interessante e impressionante nesse romance, que foi o segundo romance que eu li do Nabokov, e que me deixou assim, fascinada com ele, interessada em ler mais e mais obras desse autor, é que você tem apenas um narrador, o personagem narrador, que é o Kimball, que é o cara que está apresentando o poema do amigo, do stage, e depois está fazendo esse longo comentário, você só tem a voz dele, ele é o único personagem narrador, o único que narra a história, e mesmo assim, apenas com a voz desse personagem, você percebe o quanto o Nabokov está zombando do seu personagem narrador, está escarnecendo dele. Ele consegue, de alguma forma, mesmo sem tomar a voz, mesmo sem colocar outros personagens fazendo críticas a esse personagem narrador, ele consegue nos passar isso, a forma satírica, zombeteira, como ele trata o seu personagem, o personagem que está narrando, o personagem que está apresentando o poema, o poema se chama Fogo Pálido, e que está depois, pretensamente, interpretando esse poema, fazendo esses longos comentários que compõem o grosso do romance. Eu acho, acho mesmo de tirar o chapéu a maneira como o Nabokov consegue fazer isso, e eu louvo a dupla de tradutores que conseguiu fazer com que isso apareça, não se perde na tradução, porque eu li nessa tradução, nessa tradução brasileira, e é brilhante. Eu não sei se o Nabokov tem outros romances que deixem tão evidente que ele era um escritor com uma capacidade de deixar nas entrelinhas o seu escárnio, a sua zombaria, o seu humor cáustico, tendo apenas aquele personagem narrando a história. Eu já li outros livros do Nabokov, mas eu acho que de todos os romances dele que eu li, em volumes de contos, que eu li umas seis ou sete obras depois dessa aqui, dele, justamente porque eu gostei muito desse, mas eu acho que esse aqui é o livro, até aquelas pessoas como eu antes de ler, o livro para nos mostrar que o Nabokov não é apenas o autor de Lolita, não é apenas um autor que deu sorte e escreveu um romance que fez escândalo, fez sucesso, um romance, entre aspas, escandaloso, e que por isso é conceituado. O Fogo Pálido não é um romance fácil porque ele tem um formato de ensaio literário, o grosso dele é uma análise de literatura, quer dizer, que diz que é uma análise de literatura, que é a análise de uma obra literária, que o Nabokov nos mostra que não é. Mas, apesar desse formato, eu acho que vale a pena o leitor que quer ser desafiado, que quer ter o prazer de ver como um escritor pode ser tão inteligente para fazer a sua crítica, para fazer a sua sátira. Se ele quiser conhecer esse tipo de obra, esse tipo de escritor, eu diria que vale a pena ler. Fogo Pálido.